A edição de hoje falando de eficiência na colheita que pode ser aumentada em até 40% com a derrissadeira em ação. A Nakashi também trouxe um lançamento na Expo Café 2024. Esse foi o lançamento da Nakashi na 27ª edição da Expo Café, a derrissadeira Turbo 3. Ela chamou a atenção do produtor que visitou o stand. E olha, o seu Marcelo está aqui bem ao meu lado. Ele tem uma propriedade, um sítio em Nepomuceno, aqui no sul de Minas, e está apaixonado da derrissadeira Turbo 3, que é a grande novidade da Nakashi nessa Expo Café. E agora ele vai botar em ação. Vai experimentar, né, seu Marcelo? Ela é uma evolução da Turbo 2, que já está há uns 15 anos com a gente na região. Ela colhe uns 40% a mais, o rendimento dela é bem maior. Ela chega a colher igual a mão dupla, que é aquela mão que tem mais dedos. Então, além de ela ter um excelente rendimento, as garras dela são mais reforçadas. Não tem índice de quebra. É 0,01% de índice de quebra que teve nesses dois meses de colheita que se iniciaram aí. E ela teve um sucesso absurdo. A CCM, empresa brasileira de origem japonesa, donas da marca Nakashi Kawashima, há 47 anos atende em todo o Brasil. No sul de Minas, conta com um grande parceiro. O Dora tem um... temos um grande parceiro, que é o Rogério. É a agropecuária do Rogério. Ele tem três lojas. Ele tem na terça, Eleodora e Conceição das Pedras. Ele está... por ele ter um grande volume de venda, ele representa bem a nossa empresa, eu trouxe ele já pela segunda vez no evento, ele está participando com a gente, vendendo os produtos. A Turbo 3 pode ser comprada em partes ou equipamento completo. A produtividade no cafezal aumenta em até 40% com a derrissadeira em ação. A máquina em si, a gente vende a mão separada, porém vende a máquina completa. Comprando o kit Nakashi, que seria a derrissa completa, motor, haste, original, além de ela ter um excelente desempenho, é bem provável que ele não vai ter quebra, ele não vai ter necessidade de acionar garantia. É um equipamento robusto, é um equipamento que foi dimensionado para o café, para o uso diário e semanal intenso. Se a pessoa for trabalhar ali colhendo café de segunda a segunda, que muitas vezes é o que acontece, é a máquina certa para isso, é a Nakashi.